A Sanessu está ampliando a rede coletora de esgoto aqui em Três Lagoas. A ideia é que o município aumente o percentual de esgoto. Eu conversei com o gerente regional da Sanessu aqui de Três Lagoas, o Adilson Bahia, que falou sobre essas obras. Hoje as obras estão concentradas. Execução da rede de esgoto na região do Jardim das Primaveras. Já está finalizando aquela região ali próximo da UNEI. Estamos com obras no Jardim Carandá, também já para atender o Executivo Municipal que vai vir com pavimentação lá no bairro Carandá. Estamos com obras no Alto da Boa Vista, também antecipando a execução de rede de esgoto, porque o Executivo Municipal vai fazer a execução de pavimentação nova e recap de algumas ruas do bairro. Estamos finalizando o Jardim dos IP 1, 2 e 3, onde posteriormente o Executivo Municipal já está licitando para executar o recapiamento de todo o bairro. Da Avenida João Tomes, que dá acesso ao Jardim dos IPs e todo o bairro IP 1, 2 e 3. IP 4, que é uma outra bacia, esse bairro, a Sanessu está com o projeto na Caixa Econômica para aprovação, para licitação, para atender o IP 4 também. Então essas são as obras que estão em andamento, além da nova estação de tratamento de esgoto, Sousa Dias, lá no Distrito Industrial, onde é para atender toda aquela região, acima da Urias Ribeiro, que é o crescimento da cidade que é sentido o município de Selvira. Então com todas essas obras executadas aí, em torno, vamos pôr, de um ano e meio a dois anos, Três Lagoas vai universalizar o atendimento de esgoto. Acredito que vai chegar a 100% quando de rede de esgoto? Olha, porque a maior quantitativa dessas redes que eu te falei, os bairros acima da Urias Ribeiro, para essas redes entrarem em operação, depende do início da operação da estação de tratamento de esgoto, Sousa Dias, que está em construção. A perspectiva é que ela fica pronta entre um ano e meio e dois anos. Então, a partir dessa data, do início de operação da estação de tratamento de esgoto, onde ela vai poder coletar o esgoto dessas redes que foram executadas nessa região, Carandá, Alto da Boa Vista, Mais Parque, Oresto Prata Tibere, região lá do Jardim das Primaveras até a UNEI. Ela entrando em operação, que essas redes vão estar todas prontas, vão pôr em dois anos, Três Lagoas está universalizado de esgoto. Hoje está com quantos por cento de esgoto? Hoje está em torno de 85%. 85% atendimento. Se você, pelo cálculo da GEPAM, a questão de cobertura já está com 98%. E praticamente todos os bairros da cidade, os mais antigos, têm a rede coletora de esgoto? Só está faltando executar, se for as regiões que eu te falei. Que são as obras que foram licitadas agora, que vão executar aquela região do Jardim das Primaveras. Está em execução, que é um vazio que tem. O Carandá, o Alto da Boa Vista. Aí depois vamos fazer esgoto no Montanini. Estamos finalizando no Jardim dos IP. Mas os bairros novos já é obrigatório ter rede de esgoto? Todos os loteamentos novos, os empreendedores têm a obrigação de entregar com toda a infraestrutura. Água, esgoto, iluminação, drenagem. O que vocês estão fazendo são naqueles que ainda não tinham? São nos antigos. Então, finalizando essas obras que estão em andamento, Tem uma que vai dar ordem de serviço que vai atender a região da Lagoa da Prata. Toda aquela região da Lagoa da Prata vai cair para uma elevatória viaduta que é saída para a Brasilândia. Então, essa elevatória está sendo construída para atender a região da Lagoa da Prata, que é um pedaço do bairro do Vila Aro, e toda a expansão em sentido ao município de Brasilândia. E como que está, Adilson, essa questão de rasgar o asfalto, ter que fazer ligação nova, que sempre foi o questionamento, a Prefeitura faz pavimento, a Sani, isso vai e rasga. Continua isso ou isso acabou? Não, isso não continua. Desde que iniciou a gestão do Guerreiro, a gente está muito bem alinhado com o secretário de infraestrutura, Adriano. Todos os locais que o Guerreiro vai, que a Prefeitura Executiva vai fazer recap ou pavimentação nova, a Sani Sul está colocando as infraestruturas. Porque, vou dar um exemplo, tem locais antigos, bairros antigos, quando você faz a rede de esgoto, você não deixa as preventivas do lote vago. Você só deixa a ligação onde tem residência. Então, vamos supor, vai recapiar agora, vai fazer, está fazendo pavimentação no bairro Morumbi e Jardim Dourados. Toda a infraestrutura da Sani Sul colocou antes de vir a pavimentação. Então, fomos lá, executamos todas as preventivas de água e esgoto nos lotes vago. Obrigado. Obrigado. Obrigado.